Você sabe quanto tempo um hacker consegue ficar dentro de uma rede de forma invisível sem ser detectado? A IBM tem um estudo que mostra que isso pode acontecer por 297 dias. 297 dias alguém dentro da sua rede, extraindo seus dados, roubando suas informações completamente oculto. Nós do Vigilante, junto com a FocalData, nosso parceiro, e o Vigilante, como plataforma de detecção e resposta a incidentes de rede, conseguimos identificar, conseguimos rastrear e conseguimos remover essa ameaça da sua rede em pelo menos 30 segundos. Ele não vai ficar um ano passeando pela sua rede. Em 30 segundos a gente consegue detectar que há uma movimentação suspeita, em 30 segundos nós conseguimos responder a isso de forma autônoma.